E olha esse rodízio de carnes maravilhoso aqui em Fortaleza, com mais de 16 tipos de cortes e buffet completamente à vontade. Tudo isso pelo preço fixo. Peito bovino, carne de sol, maminha com queijo, paleta de cordeiro, costela bovina e cupim chegam na mesa assim. E esse cupim é daqueles que até banguelo comem. O buffet é lotado de muita comida deliciosa e tem até sushi. E você pode se servir à vontade, quantas vezes quiser. As sobremesas que chegam nesse carrinho é pago à parte. Apresento a vocês o Fogo Campeiro, da Bizerra de Menezes. Um lugar bem agradável, com espaço kids bem legal pra quem vem com criança e estacionamento privativo. O rodízio custa R$ 61,90 no almoço, de segunda a sexta-feira. Sábado, domingo e feriado, R$ 69,90. Já marca aquela pessoa que ama um rodízio de carne.